Sexta-feira é dia de que, gente? Festa! E partiu, partiu pra uma, meu look tá pronto Careca, não vou chamar nenhuma atenção com essa roupa, hein? Meu Deus, tô usando a sandália como eu sempre Que é essa rosa aqui, ó É, filho, a sandália vai sair andando, meu filho Desculpa, desfoquei Sextou, vamos que vamos fazer a felicidade da Laila hoje Porque ela vai levar um susto, hein? Vai levar um susto Só eu que fui convidada, gente E eu tô levando três penetra comigo Joyce, minha mãe e meu pai Fora o Noah e o Joe também que eu tô levando Diego, vai pra onde, Diego? Vou jogar, tô atrasado O Diego vai pro futebol, cara de pau, né? Cara de pau, ele não largou meu docinho E ele largou o docinho Pega ela pra mim, pega ela pra mim Duvido, duvido, tu não me espera com o docinho em casa, não, tá, meu filho? Tu vai levar? Vai levar? Deixa Tô feliz, cara Porque vocês sempre me convidam pra ir pras festas E eu amo festa, né, cara? Eu acho que a gente vai chegar na hora do parabéns Porque já tá na hora, né? Já passou um pouquinho da hora, né? Tá atrasadíssimo A festa era seis, já são sete Então a gente tá indo agora Vamos lá Eles tão chegando aqui com o carro, né? O pessoal que vai levar Minha mãe, meu pai Então, vambora É isso Tchau, futebol Vai com Deus Tadinho O povo tava me gravando assim, ó Chega! Chega! Beijo, mano, risco Beijo Beijo Que eu tô indo Pro sexto Gente, ele é louco de deixar eu ir pra festa sozinha, né? Uma mulher dessa Ele deixa eu ir pra festa sozinha Que perigo Dizendo muito desculpa É o quê? É o quê? Vamos que vamos Vamos, vamos Ai, será que tem pista de dança? Eu acho que o John vai ter vergonha da mãe dele quando crescer Desesperado pra ir embora pra festa Eu enfiei essa blusa aqui por cima do casaco Porque tá frio, né? Aí eu queria que ele combinasse comigo Então eu coloquei esse fluorescente aqui mesmo O príncipe a gente vai deixar em casa mesmo Tá, seu gostosão peludão? A melhor parte eu não falei pra vocês O tema da festa é Já que sou eu Gente, o tema da festa sou eu Uau Que emoção Vamos que vamos Partiu Vai Vai Os penetras estão bem bonitos dentro desse carro aí Me esperando, gente Penetra número 1 Penetra número 2 Escondido aqui Temos a penetra número 3 Não, gente Eu tô me sentindo uma verdadeira penetra Nunca fiz isso na minha vida Tá com vergonha Tô com muita Acabamos de ver aqui Que a festa é pertinho de onde a gente morava É aqui em Santa Cruz E a gente morava aqui mesmo Só que ali no Cesarão Aqui do lado Uhul Tô animada agora aí, gente Pronta pra encontrar você, linda É Laila É Laila Chegada Estamos chegando, hein, Laila Eita, eita É Laila, já É Laila Lala É Laila É isso aí Laila Laila Chegava a chamar a menina de Larissa Já vi tudo Nem série com Ah, é aqui, é aqui Eita que chegamos Na festa Ai, gente, se me ajeitar, gente Peraí A toca A toca do meu filho Gente, fala baixo Se não a menina vai te escutar Gente, tem uma câmera me filmando Tem uma câmera me filmando Peraí Bota aqui a toca Aqui, ó Que feio Se proteja de todo o frio Cala a boca, Jaqueline Ela vai te ouvir Ihhh, música Vai, vai, vai Acho que tá te esperando já Ai, gente Chega toçando Chega toçando Chega toçando Minha mãe nem sabe Minha mãe nem sabe Ela sabe? Ela sabe É certeza? Tem, tem, tem Chegou Que lindo! A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo ver mais um denso aí agora Pô, eu tava ali distraída, meu pai já tá aqui comendo a berça Penetra comendo Deixaram aqui na mesa pra gente vários caldo Nossa gente, eu vou devorar tudo Salgadinho também Um Guaraná inteiro pra gente Um Guaraná inteiro Aí o meu filho aí, quietinho, graças a Deus Glória a Deus Esse é o pai da Laila Ele tá falando que é muito estranho me ver aqui, cara Porque ele só vê o tempo inteiro na televisão Mas Laila, ele reclama que tu assiste muito? Fala a verdade Não tem vídeo novo Eu tô tentando procurar Não tem vídeo novo Aí tu vê eu repetindo mesmo Eu sei que você tá aqui, tá aqui, velho Laila tá me convidando pra ir no pula-pula Caramba, lá vou eu Vou ter que tirar o salto, peraí Ai Eu vou ter que tirar o salto, peraí Eu vou ter que tirar o salto, peraí Ai Eu vou chamar a galera pra dançar Qual música, gente? Desenrola, joga de ladinho Quem tá no toque é ele Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Desenrola, joga de ladinho É big, é big, é big, é big, é big Vai, faz o coraçãozinho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha o pedido dela O cara que já querendo ganhar todos os dias com o aniversário Quem tá no toque é ele Primeiro pedaço Caraca, a rola é florescente Segundo pedaço Segundo pedaço já E o terceiro, terceiro Vamos ver pra quem é o terceiro Pra quem é o terceiro Olha o terceiro pedaço do bolo aí Rosemel Vai pegar o teu pai Fica triste não Foi pegar o teu Meu pai já tá triste por causa do vídeo da calcinha Agora É, viu Hora da despedida Hora da despedida Oh, caramba Oh, gente Obrigada, hein, família Obrigada, hein É hora da despedida, gente Tô mãe indo embora Meia-noite Né? Meia-noite a gente saindo da tua casa Cansada Cansada Problema nenhum Tchau, galera Tchau Beijo Tchau 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 Boa noite Cara, fim de festa Mas que festa boa, hein, gente Tô cansada Minha garganta já tá até aqui, ó Falhando de tanto que eu dancei De tanto que eu pulei no pula-pula Muito bom, Laila Parabéns pelo seu aniversário Feliz aniversário, tá bom Vou tomar meu banho agora Porque eu devo estar fedendo já, Laila Um grande beijo E você Que vai fazer seu aniversário Você vai fazer do meu tempo, né? Olá Desculpa, gente Mas pode fazer Porque vai que eu apareço Na festa do homem Pra gente começar a divertir junto Aí eu vou amar Sério Um beijo, galera Obrigada por todo o carinho, tá? Caramba Ficou muito feliz com vocês Beijos Até o próximo Bom vídeo Se quiserem mais Deixa o like E comenta aí Beijo Fui Tchau 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 Tchau